Como que foi tocar lá no Lollapalooza? Hoje em dia tá bem caipado e tudo Então, mandando um abraço aqui pro Jota Jota é todo DJ DJ Zaça aí também Amigo nosso também Jota, vamos agitar aí pra fazer uma festa lá na Na sua área, lá na Zona Sul O pessoal pedindo beijo pra Luísa Novaes também, tio Beijo, beijo, beijo pra toda a família Beijo pro cunhado aí O Renatinho aqui O Renatinho, abraça, hein, mano Tá, do Lollapalooza foi aí Mano, é evento internacional, né, velho Então a gente montou dentro do Lollapalooza Uma competição de breaking Lá dentro? Dentro lá, mano, foi um bagulho louco Foi uma produção doida E fizemos uma parada lá, né Então não tinha muito essa do breaking Que nem o breaking agora Sem querer saber se todo mundo já tá bem informado Que o Breno vai estar participando das Olimpíadas, né Então ele entrou com uma modalidade esportiva, né Como você vê isso? Então É Caramba, que merda Então, mano, eu vou falar a verdade, velho Eu não me sinto muito confortável ainda com essa parada Porque É É um É que nem Desde a época que eu acompanho Então pra mim é um pouco Um pouco de Eu tenho algumas resistências ainda Eu acho que vem muito da minha idade Da minha criação Eu tenho algumas Travas pra algumas coisas Aceitar algumas coisas, sabe? Acabou de Mas Eu acho que Muda um pouco Sei lá Perverte um pouco a origem, né Então Porque é um Não sou do movimento Mas acho que eu entendo Mas O que aconteceu Já tínhamos grandes campeonatos Grandes competições E Já tínhamos dentro Mas era uma coisa fechada Era um círculo que poucos Não era de conhecimento de geral Mas era pra quem era Pra quem era do meio Todo mundo conhecia Sim Depois Depois apareceu Um cara Que é o Thomas Que é um cara do Que fazia o Botch Que a gente chama Botch Mas era o Better of the Year Na Alemanha Era um Tipo assim Era um Pra muitos Era uma Copa do Mundo Do Breaking, né? Pra falar em Em competição Na época, né? Sabe? Em meados de 98, 99 Quando a gente conseguiu Uma fita daquilo ali Que era a nossa internet Era uma fita VHS Maluco E os caras falaram Mano, que doido, pá E Inclusive teve época Teve uma época Que Até Cruz Cruz é a gangue, né? A gangue de V-Boys Que foram pra lá, né? Foram pra lá Competir E tudo mais Cadê? Cadê? É só apertar Quando você sumir Aparecer Quando você apertar Que sumir Que não aparecer mais Você coloca a ficha aqui Ou aperta esse daqui Ai, ô mano O cara me deu Uma peixeirada No bucho Qual que é o meu ali? Aí, esse Thomas aí Ele já Produziu uma Uma competição De muita qualidade Na Alemanha E eu não sei Como que foi a parada lá Ele conseguiu Uma Uma Um esquema Com a Red Bull Né? E fez o O que vocês conhecem hoje Provavelmente A maioria conhece Que é o Red Bull Breast One É uma das competições Individuais Ela é uma competição Um vezes um Que a gente fala Ela é individual Normalmente as competições São de crew No mínimo Cinco competidores Que nem é o Master Crew Que é aqui no Brasil Sim E outras competições Que já teve Esse formato De um vezes um Não é uma coisa nova Isso aí Em dois mil e pouco Nós já fazíamos Um campeonato Que era o Simbi Que era campeonato Individual de breaking Que aconteceu Por alguns anos Aqui em São Paulo Que eu era O DJ residente também Né? E aí O Para me meter Era peixarada em mim Só foi eu virar Agora aperta a ficha Agora aperta a ficha Que eu te falei Isso Aí agora Start Que eu te falei Isso Aí malandro E você é um dos DJs oficiais Do Master Crew Que você falou aí Né? É isso Aí o Aí o Master Crew Já Veio após o Simbi Nesse campeonato individual Nessa necessidade De campeonatos De qualidade Que tinham Um compromisso Com a cultura Nasceu aí O Master Crew Junto com O Bispo E o E o Mister Fê Que são os Idealizadores E produtores Desse evento Eu entro No Master Hoje Como Um Eu Faço parte Da produção Né? Da produção Artística Assim Porque O nosso Formato Ele Ele chegou A crescer Numa fórum Nós fazíamos Esse evento Na Casa das Caldeiras E ele Tínhamos dois pisos Tinha um piso O oficial Onde que tinha As competições As apresentações E Embaixo A gente tinha Um porão Onde que nós Tínhamos um line up Com DJs A gente convidava Vários DJs De Diferentes nichos Aí Tanto Da música eletrônica Do house music Tanto Do hip hop Outros DJs Que tocavam Afrobeat Outras Não ficasse Só na Só no Nos Nos Funks Nos breaks Né? Então era uma festa Tipo balada Que rolava Na parte de baixo Então eu 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 fazia o line up Dos DJs Em conjunto Junto com o pessoal Da produção Ah eu quero chamar Tal Chamava o Marco da discopédia O Dandan O DJ do Crioulo O Mimi Que é um amigo nosso Outros amigos Que vinham de fora Também A gente chamava Pra compartilhar Pra tocar também E em cima também Eu tocava Nas batalhas também Nas batalhas Das crews Das gangs Aí lá em cima Já era mais complicado Né? Porque A discotecagem Pras crews É um pouco Diferente De uma festa De onde tocar Pra uma festa Ou tá fazendo Uma performance Porque o que acontece Você tá tocando É Pra um DJ E você é responsável Pelo ritmo da batalha Então você tem que manter Aquele Um ritmo Você tem que fazer Uma Uma virada No tempo certo Você tem que Se você chegar lá E fazer um Virar no tempo errado No momento que o cara Tá fazendo Uma certa Coreografia Pra vocês entenderem Imagina o cara Tá fazendo Uma coreografia X E você toca Uma música lenta Na hora Quebra o cara Aí o cara O cara para Bicho O cara para E olha pra sua cara E ainda faz assim Pô E aí? E aí DJ? Como que é? Assim? Essa música Pode falar Que você tá favorecendo Um ou outro Então Ainda tem esse detalhe Aí É uma responsabilidade Violenta É o de o Nico Que tá aqui É o maestro O Nico E o Gimitz O Nico O Gimitz também toca O Nico toca comigo No Master Crew Ele teve uma Ele teve uma iniciação Meia Meia dolorosa Pra deixar tocar Porque Ele ficou um ano Se não me engano Um ano Só olhando A gente tocando Eu deixei lá Ele um ano Só olhando Só olhando Um ano lá Um ano Em um ano Do evento Que a gente faz um evento anual Um ano Ele ficou olhando lá Só olhando Aí no outro ano Eu deixei ele Tocar uma música Ele tocar Num intervalo Das festas Das batalhas É tipo um estagiário É Aí Depois Bicho Depois Talento É coisa complicada Né mano Depois o moleque Hoje É um dos melhores DJs Que eu vejo Hoje de batalha Pra mim Eu Eu tô falando Num âmbito geral Pesquisa musical Técnica Ele é Campeão De alguns campeonatos Aí de De turntable Turntabilismo Que a gente fala Que é a É o manuseio Dos tocadiscos Né Então ele já Teve alguns campeonatos Que ele Que ele Que ele ganhou E é um moleque De superação Porque ele Teve um AVC Ficou com problemas De coordenação Achou até que não ia mais tocar E Deu uma volta por cima E conseguiu ganhar Até campeonato Ô Nico Não fica se achando muito não Tá Ele tá mandando aqui Durante 365 dias Fiquei lá Só olhando E o Nico Entendeu bem Deveria Viu Nico Deveria